Moça, foi aqui que chamou o Uber? Foi não, mas se quiser pode me levar Não quero não, obrigado Moça, se você for uma bicicleta, eu posso ser o banco? Pra quê? Pra você sentar em mim Enfim, eu te encontrei Achava derrubado, tinha perdido, foi relaxado Moça, é você aquela atriz linda que faz o filme Viúva Negra? Não, por quê? Não parece mesmo Gata, me chama de Egito e vem ser minha praga Licença, você gosta de cozinhar? Gosto, por quê? Então vamos lá em casa pra você fazer comida Desculpa, pra gente fazer comida Não, você gosta de cozinhar? Vamos lá em casa pra gente pegar e cozinhar Não, não cozinhar você não Não, ô moça, pera Obrigado